Se você quer deixar o seu carro com um ronquinho bem show mesmo, com motor em metal e vedação 100% com a válvula fechada, já sabe que na Car Difusores você encontra os melhores difusores do Brasil. Link na descrição. Fala galera do PEGA. Eu quero saber aonde vai ser o PEGA. Eu só quero saber aonde vai ser. Alçou o cabeça de gelo. Olha a pedra. Misericórdia. Meu Deus. Beleza? Chegou o dia mais esperado da semana. Sexta-feira. Então já sabe, hoje é dia de colocar ventão na nave espacial. Pra ir buscar a enviada do céu no barraco dela. Se cuida viu. Até mais tarde. Quebra o fuso véi. Você quer ir rapaz? Hoje é dia de comer um espetinho de frango direto da brasa. É. Que deu ruim. Deu ruim. E o melhor de tudo, é que está começando mais uma delícia de carbaços aqui no Lilão. É você aí. Então já deixa aquela voadora no gostei. E se ainda não for inscrito. Se inscreve lá. Agora sem mais enrolação. Roda logo essa bodega. Eu sou do baile, nós amizamos. Bonito. Sou bonito. É lindo. É lindo. É gostoso. Gostoso. Cheiroso. Cheiroso. O mito. O mito. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Chega no ouvidinho do opaleiro e pergunta. É V6? Esse cara tá me tirando. Vocês é caralho. Vocês é o caralho. Você tá brabo? Se comprar hoje eu consigo um monte de conta. Se eu não comprar nada o desconto é bem maior. Vem. O miserável é o miserável. Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam, eles se saudam. Isso, não. Se você acha que está à toa na vida, é porque ainda não viu estes três aqui. Call a tow truck for a toy car. Hi, I need to get my car towed. What's wrong with it? It's just not going. What's wrong with the car? It's an accident. No, it wasn't in an accident. Okay, continue driving. Okay. Where's the car? It's right there. Which one? That. Down right here? Just load her up, right? I'm gonna scooter a little bit over, okay? The bottom of the car, don't mess it up. Your brakes are not working. People got it, guys. And we don't want to scratch it. Put them on the top of the car. Yeah, look at how beautiful. What's up with the car? The penis, you know what I'm saying? Hey, I appreciate it. You're the man. I'm here with a fit toro. This message is for this magot of Liz. Nem se eu tentasse atolar um carro nesse degrauzinho, eu não ia conseguir. Mas tu não tem condição de comprar. Magotinho liso. Reneguei, viu? Uma bosta. É verdade. Estamos aqui, quase na praça. Eu tô voando, Album. A imagem aproximada e mostra o pouso perfeito. É rapaziada, agora que o mundo inteiro sabe que o Uno é o melhor carro que tem na terra. A mulherada tá até brigando pra pegar os uneiros. O melhor de tudo, é que o parabrisa novo e o farol do Uno custam apenas 370 reais e 51 centavos. Até quando dá prejuízo, o Uno é o melhor carro do mundo. Sai da frente, satanão! Eu consigo voar! Tá bom, tá bom. Eu vou aguentar mais. Tira! Tira! No último Carbaços, nós vimos a eficiência desta equipe para apagar um incêndio. Mas tem gente que já está em um nível mais avançado ainda. Olha lá, o brasileiro dando aula pra NASA de novo. Aterrissagem perfeita, Beta! Perfeita! Me derrubar aqui! Volkswagen. Das Auto. Não, aí pega a chave, filma o carro, né? Aí, ó, o Flyer, Fitch, Knaj. O Troféu do Ano vai para este guerreiro. Falou que comprou outro Opala. E a mulher respondeu que não cabia mais carro velho na garagem. Tu não vai dar, pai, não vai dar. Muito bom, nota zero. Parabéns! Eu não sei o que anda acontecendo na indústria dos fretes. Mas só este mês, já vem Renault carregando geladeira, Pampa carregando Fiat Uno. Mano, você é louco, cara, o Pampa carregando um Uno, mano. Até Hilux fazendo frete igual Carreita eu já vi. Pra ficar tudo equilibrado, igual a suspensão desta Capotalux. Agora só tá faltando o caminhão carregando vagão de trem. E aí, galerinha do mal. Gostaram desta bagaça? Então não esquece de deixar o seu gostei aqui no vídeo. E se ainda não for inscrito no Guilão, se inscreve aí pra receber todos os vídeos novos. Se não, seu carro vai começar a fumaçar neste final de semana. Esteja avisado. Valeu, falou.